Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula, curso do Array 26, vídeo 3344, consultar um Array com várias colunas e ver seus dados. Essa aula surgiu do seguinte, lá no Skype do Pedrazão, o Rinaldo fez a seguinte pergunta, pessoal, já procurei no Help e fiz vários testes, mas não consegui criar um Array e depois procurar uma data inserida. Eu vou mostrar duas funções para isso, primeiro eu vou mostrar o Array Seek, que é uma busca direta, depois eu vou mostrar também, mostrando o filtro do Array pelo Forit. Estou aqui no meu WinDev 26, no exemplo Array, exemplo, isso aí que inclusive vai estar no repositório no final dessa aula. Vamos criar já uma nova Window, nova Window, nova Window, a tela será em branco e vamos dar OK. O nome da Window vai ser Array Estrutura Ler Data, vamos dar OK. Vamos criar alguns controles. Primeiro eu vou criar uma data, aqui no Edit, vamos procurar aqui data. Vamos criar aqui um botão, mais um botão. E vamos também criar aqui um creation, vamos procurar aqui no nosso table aqui, Licksbox. E vamos colocar aqui, ele vai ser por Programação, Próximo, Próximo. E aqui vamos botar aqui lista Array, e vamos botar aqui lista Array. Vamos finalizar. Vamos agora aqui nessa data, botão direito Description. Aqui vai se chamar Data Procura. Vamos colocar aqui, Diameziano, Aplicar OK. O primeiro botão é o botão de Description. O botão vai se chamar BTN, consulta Array com ArraySig. Vamos dar um Aplicar OK. Botar o direito no segundo botão. O botão vai se chamar Consulta Array com Quarty. Vamos dar um OK. Agora a nossa janela aqui, com o botão direito, vamos entrar no código. Vamos primeiro criar uma estrutura. Vamos criar cliente, estrutura, isStructura, vamos dar um Enter. Dentro da estrutura vamos botar aqui código, isInter, nome, isString, data do dia, isDate. Vamos agora criar um Array. Então primeiro vamos botar aqui, cliente dados, isSt, cliente estrutura. E vamos botar cliente, Array, isArray of cliente estrutura. Vamos dar um Enter. Vamos agora preencher os dados do Array. Vamos fazer isso manualmente. isSt, cliente dados, ponto, código, igual a 1. isSt, cliente dados, ponto, nome, igual a mario. isSt, cliente dados, ponto, data do dia, igual a today, que é o dia de hoje. E vamos agora adicionar esse Array, Array, abd, abre parênteses. Qual que é o nosso Array? Array cliente Array. Vigo, qual que é o valor? isSt, cliente dados. Já aproveitei, já fiz o registro 2 e o registro 3. Só que aqui no registro 3 nós vamos modificar essa data aqui. Então eu vou vir aqui depois do Matos e vamos colocar o seguinte, dataGero isDate igual a today, que é o dia de hoje. E vou fazer o seguinte, vou somar essa data. dataGero, ponto, date, mais igual, vou somar 1, ok? E vamos botar esse dataGero em vez de today. Então eu vou ter uma data diferente também. Para ficar melhor visível, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar o internal, o cidre, informa, dados, ok? Aqui em cima, quando a gente for preencher, eu vou botar aqui, ó, informa, dados. Abre e fecha. E vou pegar toda essa parte que eu estou informando os dados. Assim vai ficar mais fácil de entender o nosso código. Então agora está mais fácil de entender o código. Aqui criamos estrutura, nosso cliente dados, nosso array, e informamos os dados. E esse informando dados ficou tudo aqui dentro, mas interno possível. Agora sim vamos continuar o nosso código. Então primeiro vamos limpar o LixBox. Vamos botar aqui, LixArray, ponto, delete, ó. Vamos fechar esse parênteses. E agora vamos varrer o Array. For it, element, aqui vamos botar linha, off, cliente, Array. Vamos dar um Enter e um End no final. E aqui vamos preencher o LixBox. LixArray, ponto, add, abre parênteses, st, linha, ponto, código, mais, vamos botar aqui um separador, mais, st, linha, ponto, nome, um separador, mais, st, linha, ponto, data do dia. E vamos dar um Enter. Estamos agora com o nosso comando completo agora. Nós já fizemos a varredura do nosso Array e preenchemos o nosso Array. E vamos agora continuar o nosso código. Vamos voltar aqui para a nossa window. E vamos primeiro no nosso consulta Array com ArraySic. Vamos entrar no código desse botão. Então agora no nosso botão consulta Array com ArraySic, vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos botar aqui data, isDate, igual, ele tem data procura, ok? Aqui a gente poderia procurar código ou nome também, mas escolhemos escolher data. Agora vamos fazer o nosso retorno e lendo o Array. Retorno, is, inter, igual, ArraySic, abriu parênteses aqui, vamos botar aqui, cliente, Array, vírgula, vamos escolher a Slinear, vírgula. Entre aspas, vamos botar o nosso campo. Como a gente quer procurar pela data, vai ser a data do dia. Data do dia, vírgula. E aqui vamos botar data. E vamos dar um Enter. Vamos agora verificar o retorno. If retorno igual a menos 1. Quer dizer que não tem retorno. Então, vamos botar aqui, info, não, encontrar. E vamos dar um Enter. E vamos botar aqui, else, senão. Bom, eu já achei ele, sei que ele já está lá. Mas agora eu quero mostrar esses dados. Como é que eu faço isso? Vamos fazer o seguinte. Vamos botar cliente dados, igual, cliente Array. Vamos abrir o colchete, fechar o colchete, porque agora a gente tem que botar qual localização? Que é o nosso retorno. Ele retorno. Que é a posição do nosso Array. E agora sim podemos mostrar essas informações. Info, cliente dados, ponto, código, mais cr, vai pular, gst, cliente dados, ponto, nome, mais cr, mais gst, cliente dados, ponto, a data do dia, e mais cr. Então, aqui vocês estão vendo que eu, para ler, simplesmente a gente vai ter um ArraySeq. Vamos ver nosso Array, essa é linear. E como a gente tem mais de uma coluna, a gente vai escolher um nome, que foi o data dia. E aqui botamos data, porque a gente aqui botou ele aqui. Vamos voltar para a nossa tela agora. E vamos entrar no código do botão do for it. Então, aqui o nosso primeiro comando vai ser a nossa data. Data, data, state, igual, pdt, data, procura. Como eu disse, aqui eu poderia procurar o nome, o código, tanto faz. Vamos botar aqui, for it, element, linha, off, cliente array. E aqui a gente vai botar uma condição. Vamos botar um Array, vamos botar aqui, linha, ponto, data do dia, igual a data. Vamos dar um Enter. Agora dentro do nosso for it, vamos mostrar os dados. Info, st, linha, ponto, código, mais cr, mais st, linha, ponto, nome, mais cr, mais st, linha, ponto, data do dia. Vamos dar um OK agora. Vamos agora executar e testar. Então aqui já podemos ver que temos três dados aqui no nosso Array. Então vamos procurar a primeira data de hoje. Dois de seis. Encontrou o Amarildo. E vamos no for it. Encontrou o Amarildo. E vamos mexer. Bom, tem uma diferença desses dois. O ArraySic, ele encontra somente o primeiro. O for it, ele vai encontrar vários com aquela informação. Então vamos supor que você queira procurar todos que tem aquela data. Então, nesse caso, o for it é melhor. Quer dizer, é o melhor para usar. Mas se você quer saber só se ele existe e pegar o primeiro, aí vai ser o ArraySic. Beleza? Bom, pessoal, e mais uma dica de Array. Na verdade, eu fiz uma dica dupla aí, no caso. Porque eu posso procurar com o ArraySic ou com o for it. Dependendo do caso, como eu falei. A gente pode usar um ou outro. Beleza, pessoal? Não se esqueça de dar aquele like no final. Porque isso realmente ajuda lá no YouTube. E até a próxima aula. Beleza, pessoal? Ah, não se esqueça que essa... Essa fonte vai estar no repositório em dev. Lá no bloco tem os códigos fontes. E também tem o índice lá de tudo que é aula somente sobre o Array. Beleza? Pessoal, até a próxima aula. Valeu. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto